Você zerou o Monster Hunter World e agora tá meio que se perguntando o que fazer, de repente começar a expansão? Vem comigo que nesse vídeo eu separei 7 coisas que seriam muito interessantes de você fazer e seria uma forma de se preparar bem para começar a expansão Iceborne, beleza? Se você quer saber mais sobre isso, vem comigo que eu vou te dar os detalhes nesse vídeo. E aí galera, Alexandre Laps aqui, sejam muito bem-vindos. Esse canal tem muito conteúdo de Monster Hunter World, Iceborne e outros jogos da franquia Monster Hunter, curiosidades e tudo mais. E para você que terminou aí o jogo base, Monster Hunter World, ainda não tem a expansão, você precisa comprar a expansão apesar do jogo ter o banner ali, ok? Você precisa comprar essa expansão de forma extra para acessar o conteúdo dela, beleza? E antes de seguir para a expansão, eu gostaria de deixar claro que o jogo base tem muito conteúdo aqui extra, tá? Para a galera que é complexionista e quer fazer ali todas as quests, tem muita coisa. Inclusive tem um vídeo aqui no canal mostrando todos os eventos disponíveis e todas as recompensas. Recomendo que vocês assistam, ok? Agora, se você não é aquele cara hardcore que quer completar tudo e já está pensando em seguir para a expansão, é interessante que você complete algumas coisas que vão te ajudar, beleza? No decorrer da sua jornada. A primeira delas é a questão da botânica. Eu recomendaria que você maximizasse a sua botânica, pelo menos os três slots que dá para fazer já no jogo base, ok? Se você quiser fazer isso, eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando direitinho como maximizar a botânica. Então, dá uma olhada lá e veja tudo o que você pode fazer já no jogo base. Dessa forma, você vai conseguir cultivar muito mais itens por quest e isso vai ser muito útil para se preparar para a expansão. Você vai conseguir fazer mais max potions, por exemplo. Vai conseguir fazer mais poções ancestrais. Pílulas mega demoníacas que vão ser muito úteis para aumentar o seu dano de ataque. Vai poder fazer as cápsulas de lampejo. Entre tantos outros itens que vão ser muito úteis, beleza? Então, vale muito a pena ir atrás de melhorar a sua botânica. A segunda recomendação é ir atrás dos mantos. Se você for aquele cara complexionista, eu recomendo que você tente pegar todos os mantos. Caso você seja o cara que quer pegar só o essencial e já seguir para a expansão, pega pelo menos o manto temporal, beleza? O manto temporal, quando você utiliza ele, ele te deixa imune a todos os golpes aí, galera. Um dos mantos, né? Um dos equipamentos mais roubados do jogo, eu diria. E tem um outro manto que vai dar um pouco mais de trabalho para pegar. Se você quiser, obviamente, estender um pouquinho mais no jogo base, é o manto rocha firme. Você vai precisar chegar no HR-49, pelo menos, ok? Que é requisito para esse manto e, basicamente, com esse manto, você consegue evitar aí os rugidos dos monstros. Você consegue montar neles para ferir com a garra de forma muito mais tranquila. Então, é bem útil também. O requisito para pegar o manto temporal é completar a quest do Devil Joe. Você vai ter que chegar até o HR-16, conversar com o Huntsman. E depois, em dado momento, ele vai te dar uma quest de serviço especial, chamada Sem Remorso e Sem Rendição, ok? E essa quest é o que vai te dar aí o manto temporal. Já o manto rocha firme, você vai precisar chegar no HR-49, enfrentar pelo menos três dragões anciões temperados. E, a partir daí, vai aparecer uma quest chamada Convocação do Submundo, que é um Modogaron mais um Valhazaki temperados. Completando essa quest, você pega o manto rocha firme. Para todos os demais mantos, tem um vídeo aqui no canal ensinando como pegar eles e eu recomendo também que você assista. Terceira recomendação é que, se você zerou o jogo base e até o momento não aprendeu sobre builds, eu recomendo que agora no endgame do jogo base você aprenda sobre builds antes de seguir para a expansão, ok? Aqui no canal vai ter uma playlist de builds do jogo base e uma playlist de builds da expansão. Dá uma olhada lá nessas playlists, dá uma olhada nos vídeos, procura a arma que você está jogando, para você começar a entender as skills essenciais da sua arma, entender como você monta uma build, os equipamentos que são necessários, ok? Isso vai ser de grande ajuda para que você se prepare melhor para as batalhas que estão por vir no Rank Master, pois os monstros são mais desafiadores, dão muito mais dano, te dão menos espaço, são mais agressivos e algumas skills que eles infligem causam mais danos também. Então, montar uma boa build com os equipamentos que você vai ter disponível, vão te ajudar bastante e vão facilitar as batalhas no Rank Master, beleza? Aprenda sobre isso nesse momento. Minha quarta recomendação é que, antes de seguir para a expansão, você colete adornos, ok? Para preparar suas builds. Sim, você vai precisar deles. Sejam adornos de nível 1, adornos de nível 2, adornos de nível 3. Tem uma quest que é um evento de 6 estrelas, que é bem tranquilo, chama Ameaça Tripla, tá? Esse evento vai te render muitos adornos de nível 1, uma boa quantidade de grana, né? Zenith também, recomendado aí, já que você vai juntando uma graninha para fazer as armaduras e tudo mais ali na expansão, beleza? E vai te render muitos adornos básicos, que são de grande utilidade aí para completar as builds, ok? Agora, para pegar adornos também de nível 1, nível 2, nível 3 e alguns adornos mais raros, tem a quest do Maior Jagras, que tem um guia completo para maximizar os prêmios aqui no canal, comentando que vocês assistam, beleza? Essa quest vale a pena fazer várias vezes antes de seguir para a expansão, pode fazer via SOS, se você tiver dificuldade de fazer sozinho, ok? Manda um SOS para a galera, que tem a quest também, o nome é Lavaziote, que é um Lavaziote temperado, que dá muitas joias boas também, são as duas melhores quests para farm de adornos do jogo base, recomendo que vocês façam essas quests várias vezes. Para você que é gunner, as skills de gunner, como arco magnífico, por exemplo, as de disparo disperso, perfurante, é muito bom de pegar ali na quest do Lavaziote, ok? Mas nessas duas quests eu já peguei reforço crítico, já peguei exploração de fraqueza, olhos da mente, aumento de bloqueio, então recomendo, tá? E a do Lavaziote é muito boa para isso também. Então faça essas duas quests bastante antes de seguir para a expansão. Quinta recomendação é que você complete todas as ferramentas dos gatos, ok pessoal? Tem um guia aqui no canal, já um vídeo, ensinando como pegar todas as ferramentas dos gatos aqui no jogo base, isso vai ser de grande ajuda, se você é aquele caçador solo então, cujo gato é o seu melhor companheiro, o seu maior ajudante nas caçadas, as ferramentas vão te dar várias possibilidades diferentes de estratégias que você pode estar utilizando durante as caçadas, ok? É essencial e tem muita gente que passa batido nisso e vai saber que essas ferramentas existem, ó, muito tempo depois, às vezes o cara zera até a expansão e só depois vai se dar conta das ferramentas dos gatos, beleza? Vai atrás que vale a pena. A minha sexta recomendação ainda tem a ver também com as suas builds, a parte dos amuletos que é outra parte muito importante da sua build. Recomendo que vocês completem pelo menos alguns amuletos que eu considero essenciais, ok? Como por exemplo, reforço de vida, aumento de regeneração, os amuletos de resistência a elementos, como por exemplo, resistência a fogo, raio, água, gelo, resistência a paralisia, resistência a veneno e por aí vai. Depois que você forja o amuleto básico, você pode tentar melhorar alguns deles também. Se você achar que vai demorar demais, que vai precisar de muito farm, você pode voltar posteriormente. Mas é bom ter pelo menos a versão básica desses amuletos para que você possa completar ali, ficar faltando na sua build, beleza? Se você quiser melhorá-los também, é mais para quem quer jogar um pouco mais e ir atrás desses materiais, é uma boa também, tá bom? Então, tem os amuletos de olho crítico, amuleto de exploração de fraqueza, amuleto de aumento de ataque, amuleto de artesanato, para quem está utilizando armas corpo a corpo, amuleto de reforço crítico, que é importante para caramba, amuleto de disparos, se você estiver usando gunner também. Então, tudo isso aqui ajuda demais. Claro, dependendo da arma que você está jogando, vai ter alguns outros amuletos essenciais. Você pode olhar lá a nossa playlist de builds, ok? E ver os amuletos que são essenciais para a sua classe. Você pode tentar fazer esses amuletos também, antes de seguir para a expansão. Minha sétima recomendação é que você complete os ingredientes da cantina. Você pode ativar algumas skills extras, que vão te salvar aí, dependendo da batalha, e em algumas batalhas difíceis, são essenciais, ok? Aqui no canal tem alguns vídeos mostrando como completar todos os ingredientes da cantina. Você pode conferir esses vídeos, seguir ali o passo a passo, e você vai conseguir completar. E vai ser de grande utilidade, tanto no jogo base, como na expansão. Beleza? Então, meus amigos, essas são as minhas recomendações para você se preparar bem para a expansão Iceborne. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se tiver alguma sugestão de vídeo também, beleza? Se você gostou, não esquece de deixar um likezinho e apoiar os nossos outros vídeos aqui do canal. Como, por exemplo, esse vídeo aqui que mostra 7 coisas que os iniciantes costumam odiar em Monster Hunter. Assiste lá que eu tenho certeza que você vai curtir. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho